Música Então pra isso a gente precisa perder a vergonha, a gente precisa perder a timidez, a gente precisa enfrentar os problemas. E estou impressionada com um projeto que é esse, eu nunca tinha presenciado esse projeto e adorei. Quando você está falando de criatividade, eu queria saber que você, quando fala criatividade, qual é a palavra que vem à cabeça? Ideias, criar, mais o que? Fala o que? Criatividade, qual é a palavra que vem à tua cabeça? Inovação. A pergunta que a gente faz nesse Brasil politicamente correto é qual é o limite do humor. Mas o limite do humor é o sorriso e fazer sorrir a todos. Então o humor não tem limite, o humor é eterno, assim como o sorriso das pessoas. Nessa hora, minha mãe... Psss... Isso aqui é o que? Foi muito bacana a apresentação de vocês, valeu muito a pena. É muito bacana juntar o humor e, ao mesmo tempo, um puxãozinho de orelha, no sentido dos sentimentos, no sentido do dia a dia, na temática do bullying. Então, assim, mas de forma muito descontraída. O dia passou que a gente nem sentiu. Você que comprou essa cor? Não? Quem comprou você? É o povo! É o povo! Calma que ele está pensando, quem comprou a cor do cabelo dele? É a cor! Acho que o projeto Caminhão do Riso trouxe um importante movimento cultural para a Econi. Gostei, a galera é bem divertida. E eu acho que esse projeto de vocês são essenciais, que possam rodar todo mundo, porque eu adorei e eu quero levar hoje, desse dia especial, para a minha vida toda. Romildo! Uma vez! Esse é o cara mais verdadeiro que eu já vi. Porque tem uns caras que botam 30 para mostrar que é baixo, sabe? O cara, 19 anos depois, meu irmão, é uma vezinha perdida. Não sei se vocês sabem que a Juntex agora está lançando camisinha para solteiro e para casado. Não sei se vocês sabem. A camisinha de solteiro vem em uma caixa com sete. É uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, entendeu? E a camisinha para casado vem em uma caixa com doce. Eu gostaria, sobretudo, de agradecer essa parceria, essa iniciativa tão importante para o nosso município, que é o Caminhão do Riso, que vai passando, levando alegria. Hoje foi uma alegria aqui para o município de Cunha. A gente vê Rocine Macedo trazendo felicidades, alegria para essa galera toda aqui. E parece que o pessoal gostou, não gostou? Quem gostou, levanta a mão e vai que palma! Obrigado, Cunha! Eu vou dar praça, boa tarde!